Oi, oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que ainda não me conhece, meu nome é Wanda Souza e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje, gente, o vídeo é sobre o quê? É aquele vídeo de maquiagem com café, café com maquiagem, onde não tem um tema específico, eu só vou me arrumando aqui pro trabalho e a gente vai conversando um pouquinho, falando sobre assuntos aleatórios, faz tempo que eu não pago esse vídeo aqui. Então, se você que já me acompanha aqui e gosta desse tipo de vídeo, já vem deixando seu like, vai me ajudar muito, gente. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita e bora começar esse vídeo. Bom, gente, já comecei com o rosto devidamente limpo, hidratado, protegido. Usei esse hidratante em gel aqui da, quem disse, Berenice, toda regenerada. Usei esse hidramineral aqui da Eudora, que é um excelente pré-make, como eu falei com vocês, é uma delícia de passar. E também usei protetor solar FPS50 de ácido e alurônico. Eu também já mostrei pra vocês aqui, pra dar uma pele, tá? O puro suco do vício e hidratação. E agora, pra uma coberturinha, eu vou usar esse Bibi, Bibi Sense aqui de Make B, que é outro produtinho também que eu gosto bastante. Meu Cicicum e Deodoro acabou. Então, eu vou usar esse daqui. E eu vou me arrumar agora rapidinho, porque eu tenho médico agora. Inclusive, a minha vida tem sido isso, né? Tem sido ir a médico, né? E eu tenho que levar o resultado de alguns exames que eu fiz. Depois eu tenho que voltar lá de novo pra levar outros resultados de exames. Ai, gente. Pra quem... Eu sei que tem chegado pessoas novas aqui. O que que acontece? Eu trabalho fora, né? Eu trabalho numa loja, eu trabalho com atendimento público. E essa loja só tem me de funcionário. E eu tô aqui com meu cafezinho, ó. Eu descobri recentemente que eu sou hipertensa. Quase deu ruim pra mim ano passado. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe, né? Que eu passei muito mal. Fiquei uns dias sem postar vídeo. Até por conta disso mesmo, pra cuidar, né? Da saúde que tava bem debilitada. E agora tem que cuidar, né? Correr atrás de cuidar. A última vez que eu fui no médico, o médico passou vários remédios pra mim. Inclusive, não tô muito legal, porque uma das minhas medicações acabou. E eu tenho andado meia baqueadazinho ultimamente, né? Por isso eu quase não caí um pouco aqui, né? A frequência de vídeo. Mas como eu falei com vocês, eu não vou mais ficar... Como é que eu falo? O YouTube sempre foi aqui o meu primeiro lugar. Sempre falei com vocês aqui que isso aqui é o meu cantinho, é o meu lugar, é o que eu gosto. Mas também como eu havia dito vocês, eu vou priorizar me cuidar, né? Pra que eu não chegue no ponto que eu cheguei ano passado. Porque eu tava vendo a hora de eu cair dura e não levantar mais. E aí eu preciso cuidar. Eu ando bem cansada, sabe? Bem cansada. Me sentindo um pouquinho sobrecarregada. Mas tirando isso, assim... Tá tudo bem. Tô passando por umas experiências pessoais... Eu não sei nem explicar, sabe? Acho que tem coisas que a gente precisa passar pra gente amadurecer. Pra gente aprender, pra gente aprender, pra gente evoluir. E tá tudo bem. Mas eu tô meio que assim... Socorro, meu Deus. Me ajuda, senhor. Se o senhor não me ajudar, eu não dou conta. Mas sempre com o senhor na frente. Então, na vez que o bicho tá pegando, eu paro e dou aquela pausa, porque senão não dá, né? Saúde, a gente... A gente não pode brincar. Acabou que eu nem falei com vocês. Essa cor aqui que eu tô usando é a cor 2. Que vai do cento e... Cento e quê? Do cem ao duzentos e vinte, tá? Aí, como eu estava dizendo... Onde os meus remédios acabaram... A médica, como eu falei, a médica passou vários remédios pra mim. Um deles acabou. Na verdade, mais de um, né? E ela me passou remédio pra dormir. Por quê? Porque eu não estava dormindo. E isso tava me trazendo problemas... Gente, perdão. Isso tava me trazendo problemas seríssimos, porque eu tava sem dormir há dias. E quando eu falo sem dormir, gente, não é tipo assim, ah... Não tava dormindo nada que nem zumbi. E era assim, eu deitava pra dormir. Tirava um cochilo de mais ou menos umas duas horas. E depois, na madrugada, levantava e não conseguia dormir mais. Aí, ficava acordada a madrugada toda. Aí, quando era de manhã cedo, assim, sei lá, umas cinco horas da manhã. Quatro horas da manhã. Aí, vinha aquele soninho. Pra eu tirar outro cochilo, pra eu já levantar e ir trabalhar. E isso se repetiu durante muitas vezes. Muitas vezes. E eu já não tava aguentando, porque... Eu tava ficando durante o dia com muita dor de cabeça. Extremamente irritada. Por conta de estar com sono. Muitas noites com sono, picada. E aí, ela passou esse remédio. O que me ajudou demais. Demais. Só que aí, já tem uns dias que esse remédio acabou. Então, vocês podem ver. Eu tô um bagaço, assim. Um bagaço. Me sentindo extremamente cansada. Porque, assim, eu deito. Mas a mente, ela não para. Esse aqui é o contorno cremoso, um stick da Oceane, tá? Na cor médio. E a cabeça não para. Eu fico pensando milhões de coisas. Coisas desnecessárias. Coisas necessárias. E... É horrível. Horrível. Horrível você litar. E às vezes até com sono. Mas você não conseguir dormir. Eu sou o tipo de pessoa muito problemática, assim. Porque, assim... Se você falar uma coisa comigo, Wanda, tal dia a gente vai conversar. Eu espero que aquele tal dia a gente converse. Sabe? Wanda, tal dia a gente vai ter um evento. Tal dia vai acontecer isso. Então, assim... Falou um tempo comigo, tem que eu cumprir. Eu fico louca, louca. Quando, tipo assim, as coisas não ficam resolvidas. Ficam no ar. Isso me causa uma ansiedade gigante. Gigante. Vocês não fazem ideia de como eu fico mal. E eu tenho... Eu estou bastante ansiosa. Tentando não ficar, mas estou bastante ansiosa. Vou usar o corretivo da... Eudora. Corretivo Cushion. Skin Sculpt. Na cor 25, tá? E... Porque... Eu estou resolvendo um assunto. Tentando resolver, nem sei mais, sabe? E isso está me trazendo... Está me causando muita ansiedade. Porque, como eu falei, Eu gosto já de resolver as coisas de logo. Né? Pronto. Ah, tem que resolver isso. Então, bora resolver. Eu vou fazer o que tem que ser feito. E... Quando não depende só da gente, Aí fica ruim. Porque você tem que ficar dependendo dos outros. Né? E a pessoa vai te enrolando ali toda a vida. E eu fico querendo morrer com isso. Morrer. Eu sei que nem todo mundo é do jeito que eu sou. Né? Tem gente que não liga, não esquenta. Mas eu tenho esse probleminha. Falou comigo? Vamos conversar. Vamos resolver. Vamos agilizar a vida. Porque eu acabo ficando em torno daquilo ali. E aí isso me consome. Me consome. Me consome. Acho que só quem... Quem tem ansiedade, assim, no nível... Vai entender o que eu estou falando. Mas aí você pode perguntar assim, Wanda, mas o que isso tem a ver com a gente aqui? Ai, gente, não tem nada. Só queria compartilhar com vocês o que eu estou passando na minha vida. Queria compartilhar com vocês as minhas angústias. Porque... Mas assim, acaba que meio que... Vindo por YouTube. Por quê? Porque aí o meu rendimento cai. E eu fico, tipo assim... Sem ânimo. Sem ideia. Sem criatividade para poder trazer vídeo. Eu estou pegando essa paletinha aqui, Intense, da Manu Gavassi. É a 2, tá? E eu vou... Ai, Jesus, eu estou mascando todinha hoje. Eu vou usar esse contorno aqui. E talvez um pouco desse blush aqui também. Eu vou selar esse contorno cremoso. E aí, como eu estava falando, eu tipo assim... O rendimento cai. Porque eu fico sem vontade de... Sem ânimo, na verdade, na minha vontade. Sem o ânimo. Porque eu estou extremamente cansada. Eu estou com sono. E... Estou irritada. Mas... Eu fico, tipo assim... O que é que eu vou gravar hoje? O que é que eu vou fazer hoje? E eu estou naquela luta, né? Acordar extremamente cedo. Para poder... Produzir conteúdo e... Ai, gente, essas coisas assim... Tem hora que você está assim a mil por cento. Sua bateria está toda, toda. E tem hora que, tipo assim... Parece que a gente descarrega, sabe? E... E é isso. É só para explicar mesmo. Por que eu estou um pouquinho sumidinha, assim. Os vídeos não tem... Eu estava postando vídeo, tipo assim, a semana toda. Tipo assim, três vídeos longos e dois shorts. Então, daria aí cinco vídeos na semana. E eu reparei que semana passada, se eu não me engano... Eu postei um vídeo e dois shorts. E não pode ser assim. Né? Eu não posso. Mas... Ai, gente. É sobre isso a vida. É sobre os seus altos e baixos. É sobre você ser... Ser humano. Entender suas limitações. Né? Ai... É sobre isto. Mudando um pouquinho de assunto, assim. Rapidinho. Ontem eu assisti a live de Dona Boca Rosa. Não assisti toda, né? Porque a internet agora também só está falando sobre isso. Eu estou meio em off, assim. Mas eu estou tentando acompanhar, né? Os lançamentos, assim. Acompanhar pelo menos assistindo. Porque tem coisas assim que não dá para a gente comprar tudo. Ficar comprando tudo nessa vida, não. Então, você tem que escolher uma coisa ou outra. Mas comprei. Fiz uma comprinha ontem porque você conseguia comprar ontem na live. Quem não conseguisse comprar na live ontem, só a partir do dia 10 de julho. Então, ela abriu meio que uma pré-venda ontem na live. Eu vou usar esse bonitinho aqui, ó. Que é o Multicolor Powder Highlighter. Que é esse produto da Oceane. Aí eu misturo tudo aqui para poder passar no rosto. E eu não assisti a live toda. Eu não cheguei a assistir tudo, não. Mas assisti boa parte, né? E comprei pelo menos um produto para a gente testar aqui. Espero que eu não tenha me lascado na cor porque eu comprei a base. Né? Vamos ver. Vamos ver a hora que chegar aqui para a gente testar. E é isso. Pronto, acabou o vídeo. Bom, o solzinho já está descendo aqui. Mas ainda está um friozinho. As manhãs aqui de Goiânia tem feito um friozinho. Estou dando uma saladinha de leve na pele com esse pozinho de Mari Maria Makeup. Que é o meu pó favorito do momento. E falando em pó, eu vi que a Visela reformulou alguns pós, né? Lançou pó novo. E eu vou ter que comprar, né? Porque as marcas não me mandam nada. Ninguém nem sabe que eu existo. Eu estou vendo um monte de gente recebendo aí. Mas eu não serei uma delas, né? Aí eu vou ter que comprar o pozinho para eu testar. Os pós da Visela eu gosto muito. Na verdade, o pó satinho da Visela para mim é incrível. Incrível, incrível, incrível. Deu uma seladinha aqui, besta, aqui na minha pele? Eu preciso começar a me adiantar aqui, porque senão eu vou me atrasar. Falando em lançamento, eu estou vendo um povo aí falando bem dessa base da Eudora. E vocês sabem a minha opinião, né? Testei ela aqui com vocês, mostrei aqui. E mais uma base daquelas que eu fico me perguntando assim, será que o problema é comigo? Será que o problema foi na minha pele? Eu estou vendo tanta gente falando que não marca textura, que não sei o que. Claro que cada pele é uma pele. E assim, a gente não pode se basear pela pele dos outros, né? Tem que ser pela nossa, pela nossa experiência com o produto. Mas eu estou tipo assim, cara, aconteceu a mesma coisa com a base da Visela, né? A base fixa. Todo mundo gostando e eu tipo assim, como assim o povo está gostando desse negócio aqui, gente? O negócio parece um gesso, parece um negócio doido. E a base da Eudora, todo mundo falando bem. É porque assim, gente, a base não é ruim, né? Como eu falei para vocês, no rosto, no rosto ela fica bonita. Agora, na questão de linhas, e eu tenho linhas, a bicha não ficou legal. Tanto que está lá e eu não estou usando. Não estou usando. Eu só usei os dias para fazer os testes, né? E no dia que eu gravei vídeo para vocês aqui, está lá. Para mim é uma base que está invisível. Agora, o corretivo eu até tenho usado mais. O corretivo eu tenho usado mais. Agora, a base está lá. Vou pegar aqui palitinha Capri e lápis de olho. Vou passar só um tico aqui. Ó, isso aqui só. Vem aqui agora com um pincel. Pega a sombrinha marrom. Que é essa daqui. Vem por cima desse preto aqui para dar uma seladinha nele. Assim. Agora, outro pincelzinho. Esse aqui de Nina Secrets. Só para dar uma esfumadinha aqui a mais. A sombrinha marrom de novo. Aqui. E essa aqui até que eu subi demais. Não era para ter subido tanto. Vou pegar o pincel, língua de gato, que está sujo de corretivo. Vou passar aqui, ó. Só para dar uma... Ai, gente. Eu vou ter que aumentar do lado de cá agora. Vou ter que aumentar. Ô, bagaceira. Mais ou menos igual. O olho vai ser isso aqui, basicamente. E aí eu vou pegar agora um pincelzinho. Vou pegar essa sombrinha aqui. Que é cintilante. Só para dar uma iluminadinha aqui na... Na pálpebra. Ó. Coutinha bem pequenha. Bem nadinha. E vou... Passar bastante máscara de cílios aqui. Para não ficar com essa cara de ontem. Gente, eu estava aqui pensando agora. Eu estou me arrumando para ir no médico. Não posso ir bonita no médico. Eu tenho que ir com cara triste. Com cara de sofrida. A médica me dá atenção. Porque se eu for bonitinha. Aí ela não vai ficar com dó de mim. Da última vez que eu fui. Ela estava no humor. Mas no humor. Que eu fiquei assim. Nossa. Nunca fui tão bem tratada na vida. Se bem que eu já estou acostumada com esse tipo de coisa. Porque eu trabalho com atendimento ao público. Seis dias na semana. Nossa vida. Já era para estar acostumada com todo tipo de atendimento. De tratamento, na verdade. Eu vou usar nos lábios esse lápis de olho aqui. Da Meluna Cor Marron. Para fazer um contorninho aqui. Lembrando que ele é um lápis de olho. Mas eu nem uso nos olhos. Eu uso mesmo nos lábios. Passei aqui o batom de paçoca. Que ainda bem que não tem cheiro nenhum de paçoca. Esse aqui é na cor marrom. E eu vou passar agora aqui. Esse bebezinho aqui. Que é esse gloss da linha Capri da Oceane. Que é um gloss que eu estou apaixonada. Viciada. E para não ficar com os meus lábios ressecados. Porque ele está muito ressecado. Inclusive eu precisava comprar um esfoliante labial. Porque ele está cheio de pelinha. Gente. Finalizei aqui. Com a Bruma Fix. De Dona Vizela. Para tirar aquele aspecto de pó. E é isso meus amores. Eu só queria compartilhar com vocês aqui. O porquê que eu estou um pouquinho sumidinha. Porque caiu um pouquinho aqui. A quantidade de vídeos aqui. Mas é porque a gente precisa cuidar. E eu estou meio buracuchou. Eu estou meio assada. Mas eu sei que passa. Como passou da outra vez. Agora também vai passar. Só preciso cuidar da saúde mesmo. Não posso ficar sem. Não posso ficar sem estar medicada. Literalmente. Tanto que o remédio que ela me passou. Eu só consigo comprar com receita. Eu até tentei comprar sem receita. Que eu fiz errado. Mas só vende com receita. Com prescrição médica. É tipo um tarde a preta. Aí a pessoa tem que tomar remédio e controlar. Sou louca não. Tá gente. Nunca, nunca, nunca nessa vida que eu serei louca. Os sinais estão aqui. Ai gente. Tem que brincar. Tem que brincar. Porque se tu não tira a graça de um trem que você está passando. Meu filho. Se enlouquece. Então é isso. Fiz aqui uma make basiquinha. Deixe-me ir. Porque senão eu me atraso. Ainda tenho que pegar Uber. Porque não é tão perto. Ainda tenho que trabalhar ainda. Enfim. Todas essas coisas que nós multitarefas fazemos. Então assim. Essa aqui é uma makezinha básica. Precisa compartilhar com vocês. Porque vocês fazem parte da minha vida. Apesar de eu não conhecê-los pessoalmente. Mas são pessoinhas que estão aqui. E eu tenho respeito e consideração por vocês. Peço perdão por não estar tão presente nos últimos dias. Mas eu vou fazendo o que eu consigo. Vou fazendo o que eu posso aqui. Tenha um tiquinho de paciência comigo. Por favor. Então é isso meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Conversando com vocês um pouquinho. Tomando meu cafezinho. Que eu já encolhi tudo. Já acabou. Já foi tudo. E se você gostou desse vídeo. Deixe aí seu like para saber. Que vai me ajudar muito. Se inscreve aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. Ou inscrito. E é isso meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí